E aí pessoal do canal Tecnodroid, nesse vídeo trazendo mais um aplicativo que está pagando. Aproveita para dar o like e se inscreve no canal Tecnodroid. O aplicativo de hoje é o SIM, que é o aplicativo que tem a parceria ali com o Banco Santander, para fazer empréstimos, mas ele também tem aqui a função para você indicar, ganhar 100 reais por cada pessoa que você indica e essa pessoa, no caso, ela acessar aqui, né? Ela fazer o cadastro e conseguir fazer algum processo, beleza? Então o que você faz? Clica no link deixando a inscrição e você vai acessar o aplicativo ou o site. E aí você vai entrar nessa opção aqui, eu quero copiar o link, depois enviar para as pessoas e cada pessoa que você enviar, você ganha 100 reais por indicação, beleza? Espero que tenha gostado da dica, vou ficando por aqui, até a próxima.